Tarde, vos amei, ó beleza antiga e tão nova Habitavas dentro de mim, e eu lá fora procurais Eu não existiria, se eu não existir em você Deformado mantinha-me longe, da beleza que é o teu ser Pois tua voz bradou, rompendo-me a surdez E assim me chamou, me chamou Tua luz raiou, seguira se desfez E assim eu o avistei Tarde, vos amei, ó beleza antiga e tão nova Habitavas dentro de mim, e eu lá fora procurais Eu não existiria, se eu não existir em você Deformado mantinha-me longe, da beleza que é o teu ser Perfume exalo, seu cheiro respirei E já não posso mais parar O teu toque forte, me fez afim Meu coração, arde no desejo da tua paz O teu toque forte, me fez afim E com a tua paz, me fez afim O teu ser, sai,i eu não existir Eu não existiria A tua paz, me fez afim A tua paz, me fez afim Oh